Olá amigos de cozinha para iniciantes, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês essa maravilha de Maria Mole pessoal Maria Mole de padaria, você já deve ter comprado alguma padaria ou em docerias aí essa delícia de Maria Mole né e nunca imaginou como seria feito, hoje eu vou te ensinar a fazer aí na sua casa essa delícia de Maria Mole de coco queimado e aí a coco branco tá, de modo muito fácil que você vai fazer, tanto para o seu face venda quanto para você aí economizar uma granazinha e já ter essa sobremesa deliciosa na sua casa tá se você quer aprender como fazer essa delícia de Maria Mole, não saia daí não porque logo após a nossa vinheta eu vou passar todo o passo a passo e os ingredientes da receita vamos à receita para fazer a nossa Maria Mole pessoal, primeiro nós vamos aqui dourar 100 gramas de coco ralado tá, eu estou usando aquele coco ralado mais grossinho e eu vou mostrar para vocês nós vamos colocar em uma panela, tá bem sequinha e vamos levar ao fogo e vamos estar sempre mexendo para ir aí dourando o coco tá, deixando ele bem douradinho com muito cuidado pessoal porque se deixar parado ele acaba queimando tá, e não é isso que nós queremos queremos um coco bem douradinho, bonitinho para enfeitar a nossa Maria Mole quando ele tiver douradinho pessoal, bem bonito, é só reservar tá, vamos lá que eu vou te mostrar como fazer a nossa Maria Mole, tá, para a Maria Mole nós vamos usar 200 ml de água, temperatura ambiente eu tenho aqui 350 gramas de açúcar, já coloquei aqui na panela vou usar pessoal, uma colher de sopa de essência de baunilha, mas se você tiver essência de coco é o ideal, tá bom, uma colher de essência de baunilha, uma colher de sopa e 30 gramas de gelatina sem sabor pessoal, vou espalhar ela um pouquinho aqui para ela dar uma hidratada e já vamos levar ela para o fogo, tá bom nessa receita pessoal, nós também vamos estar utilizando, tá, o coco aqui ó que eu ensinei vocês como dourar, ó, como ele ficou bem douradinho mesmo 100 gramas, 100 gramas do coco branco, tá, aquele coco mais grossinho e vou estar usando aqui uma xícara de açúcar do açúcar ou açúcar cristal, tá para colocar junto com esse coco aqui, eu vou usar um pouquinho de açúcar em cada um deles agora vamos lá para o fogo, que nós vamos amornar aqui essa gelatina para dissolver o açúcar e para derreter aí a gelatina, tá já já nós vamos dar prosseguimento na receita que ela ainda vai para a batedeira, tá eu misturo pelo menos dois minutinhos aqui fora do fogo porque ajuda aqui a dissolver o açúcar e vou levar ela para amornar pessoal, amornar, aquele morninho para beber, mingau de beber então, é esse ponto que você vai deixar a gelatina é importante não deixar esquentar demais, tá, para não perder a sua gelatina, tá olha, vou misturar ela aqui no fogo você percebe que o açúcar dissolve, né e você vai fazendo o teste com o dedo para ver se ela está bem morninha, tá quando ela estiver bem morninha com certeza a sua gelatina já dissolveu e aí nós vamos levar para a batedeira para começar a bater essa maria mole olha, a minha já está no ponto aqui olha, coloquei aqui na batedeira pessoal, a minha batedeira aqui que é cansadinha, tá ela ficou, pessoal, de 20 a 25 minutos eu batendo aqui até o ponto de pico ponto bem firme, tá olha, aí vai acontecendo a mágica ela vai esfriando aqui o líquido e vai encorpando aí virando a maria mole você vai bater velocidade máxima e é muito importante você bater até o ponto bem firme mesmo tá, pessoal agora, para o outro lado quando ele estiver no ponto bem firme não fique enrolando porque depois que ela endurecer você não consegue tirar ela do bico tá endureceu, você percebeu que ela está no ponto de suspiro bem firme já fique com com a sua bandeja já preparada que eu vou mostrar para vocês, ó já coloquei numa bandeja com papel manteiga aqui o coco, joguei um pouquinho de açúcar e o coco queimado também já joguei o açúcar, tá e eu estou batendo assim que ela ficar no ponto eu já vou colocá-la no bico de confeiteiro no saco de confeiteiro você pode colocar no saco liso mesmo eu estou usando um saco um bico pitanga, tá um bico pitanga grande não tem número esse bico aqui olha só, pessoal não está muito firme mas já está bem firme aqui o meu eu já vou colocar ele no saco de confeiteiro e vou começar a tirar ele em cima do coco olha só como é que você vai fazer peço desculpa a vocês aí que eu estou bem resfriado, pessoal estou narrando aqui o melhor possível, tá olha, eu estou tirando ela praticamente do tamanho daquelas que a gente compra aí na casa de doce aí é... que fica bem bonitinha, tá você vai colocando ela em cima do coco é muito bom, por quê? porque ela fica muito liguenta se você botar ela em cima do tabuleiro ela vai grudar, tá é... então você pode ser é... papel manteiga pode ser... papel alumínio entendeu? é ideal você botar uma proteção que aí te ajuda a você tirar o seu doce aí é... bem bonitinho olha vou tirar eles aqui e vou fazer o mesmo, pessoal com o coco branco, tá olha só tirei aqui essas seis aqui que eu vou tirar com com o coco queimado e vou tirar também aqui com o coco branco da mesma forma você pode também estar fazendo aqueles... é... tipo montinho, tá é... com ela tipo bico pitanga ou tá fazendo assim o modo tradicional, tá da Maria Mole depois que você terminar toda ela aqui de colocar em cima do coco você vai começar devagarzinho colocando o coco por cima dela envolvendo ela no coco que aí vai dar pra você mexer e você vai reservar ela no mínimo por três horas tá descansando para cristalizar o açúcar e aí ela vai pegar a consistência firme mesmo de Maria Mole é... se você for é... comer ela assim que você terminar ela vai tá bem molinha ainda tá então é ideal você deixar ela descansando aí é... de duas a três horas para ela... para que ela pegue a consistência aí daquela de Maria Mole mesmo bem saborosa praticamente o doce tá pronto, tá esse doce não tem que ir pro forno não tem pra nada olha, tá pronto já tá passada no coco e no açúcar pessoal você vai reservar vai deixar ela descansar e pronto se você quiser fazer embalar para vender entendeu olha a de coco queimado como fica maravilhosa pessoal eu gosto muito da de coco queimado fale aí nos comentários se você gosta da branca se você gosta da de coco queimado se... te lembra aí a sua infância esse docinho aí muito maravilhoso você que tem padaria confeitaria isso fica lindo na vitrine tá pode embalar naquelas é... bandejinhas de supor você vai filmar e tá vendendo aí é... com certeza venda garantida tá espero que vocês gostem se você gostou vai lá e taca o joinha para a cozinha para iniciantes que é um canal que tá começando pessoal precisa muito da sua ajuda compartilhe aí é... qualquer dúvida vai lá nos comentários é só perguntar que eu vou responder para vocês um beijão para todos um grande abraço e até mais tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.